Passe bem interceptado, vai partir livre, não deu para o goleirão, gol! Caiu o primeiro, esse gol foi mérito do time que está com menos gente ou bobeira de quem tem gente a... O que a gente está vendo é uma bela recuperação da equipe, mostra que o time não se abalou com a desvantagem de dois gols que chegou a ter.